Levanta suas mãos bem alto, bem alto, fecha os teus olhos em nome de Jesus Pai, queremos ser sedentos Meu Deus, que mensagem poderosa que o nosso missionário trouxe nessa noite Jesus é mensagem pra gente ficar meditando, escutando, se aprofundando, se alimentando Ir mais fundo, porque o Senhor vai continuar se revelando O Senhor vai continuar acrescentando mais, mais e mais Oh, 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 Deus quer fazer mais a sua vida Então se ofereça a Ele nesta noite em nome de Jesus Pai, nós amamos ao Senhor, nós vamos orar forte agora Nós vamos invocar o teu nome, invocar o nome de Jesus, o nosso meio E a glória do Senhor, a chequená do Senhor, se manifestará neste lugar Agora é hora de você erguer a sua voz Agora é hora de você erguer a sua voz, jovem Vou dizer pra Ele, Jesus, eis-me aqui, oh Pai Eu apresento o tom, o talento que o Senhor me deu Meu Pai, eu apresento aqui, meu Pai, a minha missão A minha função, e eu quero ser um instrumento em Tuas mãos Em nome do Senhor Jesus Nós faremos imensão no nome do Senhor Esse nome que é nome sobre todo nome Oh, onde todo joelho no céu, na terra E debaixo da terra onde se dobrar E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor E por onde você passar, você vai marcar a nossa geração Por onde você passar, você vai carregar a marca de Cristo No coração, as pessoas serão sedentas Porque verão-se em você a água A água, a palavra de Deus que vai sair da tua boca E todas as vezes que você orar, toda vez que você clamar Toda vez que você invocar o nome de Jesus É, meu irmão, o nome dEle será glorificado Oh, aleluia, aleluia Incendeia, Senhor Jesus Incendeia essa juventude nessa noite, ó Pai Uma juventude, meu Pai, que te ama Uma juventude que te adora Uma juventude santa Brimba, caparaba, cheverez Cheganta, abraça, alegrez Isso, é agora É agora a hora de você, que é a sua voz Só aproveita o teu espírito Só aproveita o teu espírito, ó Pai Fogo, 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 fogo Brimba, daraba, sonho, binereba, sonha, caparaba Brimba, baraba, sonho, caparaba, sonho, caparaba Chada, cantada, damaxe, lere, lere, lere Isso, é o Senhor te renovando Oh, Jesus batizando com o Espírito Santo Aqueles que não é batizado o nome de Deus Isso aqui na primeira parte E agora, e agora, quem está lá no saco, ó Pai Quem está lá fora, agora visita aquelas pessoas Em nome de Jesus Aqueles que entravam desanimados Sem sentido sobrecarregados Aqueles que já não tem força pra nada É Jesus, só o Senhor tem poder Para tirar esse jovem dessa situação tão complicada Não há nada impossível para Deus Não há nada impossível para o nosso Deus Então eu te encorajo, agora fale com Ele Eu te encorajo, agora se entregue a Ele Agora é a hora de você orar Agora é a hora de você ver a sua voz E dizer pra Ele, Jesus eu te adoro Jesus eu te louvo Jesus eu te amo Isso, aleluia, aleluia, aleluia Oh, Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Glorioso és tu, Jesus Glorioso és tu, Jesus Majestoso é o teu herói Nós estamos fazendo atenção do teu nome Essa noite, Senhor Então seja engrandecido, ó Pai, nesta geração Uma geração que aceita por ti Uma geração que tem o prazer em se humilhar Uma geração que tem o prazer em se gostar Então se entregue Aleluia, 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 aleluia Diga o teu nome, Jesus Diga o teu nome, amém Oh, maravilhoso Digno, 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 digno Aleluia, 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 aleluia Aleluia, oh, Ele está aqui Jesus está no nosso meio Diga a glória, aleluia, oh, Senhor Vem, 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 vem Se entregue a Ele Se entregue a Ele Esse é o nosso louvor, Jesus A nossa adoração Eu quero ouvir a tua voz Fogo, 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 fogo Isso Ali a juventude que ora Ali os jovens adoradores desse lugar Você é um instrumento vivo nas mãos do Senhor Mais, 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 mais Não tem as pressas disso aí não Enquanto você está louvando, adorando, Jesus está alcançando a sua casa agora Manifeste os seus dons, Senhor, nessa noite Manifeste os dons do Espírito Pai neste lugar Seja renovada a língua dos anjos Isso Novo canto Novo canto Aquele que fala em inglês é que fica a similência Oh, aleluia, 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 aleluia O aleluia, 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 Pega a mesa, ó Pai, pega a mesa Aleluia Mais, mais, mais Só aproveita do Teu Espírito nessa noite, Jesus Só aproveita do Teu Espírito nessa noite, Senhor Você vai estar aqui cheio em nome de Jesus Eu fico a imaginar o dia Cante você, cante O que o Teu nome achará Entrar no lugar O que o Teu nome achará O que o Teu nome achará Nem fome Nem fome Nem fome Nem pranto Nunca haverá Nem fome Nem fome Nem sede Nem pranto Nunca Nunca Nenhum Ele vai estar aqui cheio em nome de Jesus E o Teu nome É O que o Teu nome 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 Fica a imaginar um dia em que o meu nome achou Tal lugar muito distante eu quero e eu quero ir Onde nunca é a noite E eu vou, me vou, me sede, me sede E canto nunca bem Agora não se acorde a carne de fone Ele foi, foi Aleluia! Sim, pronto! Vem cá! Vem cá! O poder está no trono Avacitará! Avacitará! Que me servirá De vida, de vida De vida Para surgir As águas da vida E venho para O poder Que está no trono Afastar a glória que esteve a mentira Para surgir das águas da vida E levará o amor de Deus Afastar a glória que esteve a mentira E levará Jesus E a nossa geração vai A profundidade contigo Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui E coloca o seu coração E eu e eu e você E agora a nossa hora E a minha geração vai Como Santo Como Espírito Santo E se der a sua igreja Jesus 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 Se der a sua igreja Jesus Se der a sua igreja Jesus E 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 a sua igreja Jesus O mais alto E o mais alto E o mais alto E o mais alto Vem com fogo Vem com fogo Vem com fogo Vem me visitar hoje aqui Ele já está te visitando Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito é a ti E quando eu quero viver Eu quero viver algo novo E não mais, nem mais Mas meu coração abre de novo Fazendo o dono mesmo a desaparecer Fazendo o dono mesmo a desaparecer Eu quero viver, eu quero viver algo novo Fazendo o dono mesmo a desaparecer Fazendo o dono mesmo a desaparecer Eu quero viver algo novo Então comece a clamar Santo Espírito desce como fogo sobre minha vida Santo Espírito desce como fogo sobre a minha vida Nós precisamos desse fogo Queimando tudo que não é teu Queimando tudo que não é teu Santo Espírito desce como fogo sobre a minha vida Santo Espírito desce como fogo sobre a minha vida Santo Espírito desce como fogo sobre a minha vida Seu Espírito desce como um todo Seu Espírito desce como um todo Desenheia, desenheia Eu quero viver algo novo Aí eu adoro, mas meu coração abri de novo Fazendo amor, quero desaparecer Trazendo sofrimento e a não conhecer Eu quero viver algo novo Aí eu adoro, mas meu coração abri de novo Fazendo amor, quero desaparecer Trazendo sofrimento e a não conhecer Eu adoro, mas meu coração abri de novo Fazendo amor, quero desaparecer Trazendo sofrimento e a não conhecer Eu adoro, mas meu coração abri de novo Fazendo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sofrimento e a não conhecer Eu adoro, mas meu coração abri de novo Alcança esse lar agora, meu Pai Com a Tua virtude Alcança essa família agora, meu Pai Com a Tua graça Existe os pais que ainda não são convertidos Existe os irmãos que ainda não conheceram a Tua Palavra Existe aqueles parentes que estão internados, meu Pai Talvez até na UBI Em nome de Jesus Há uma atmosfera serão gerada lá na sua casa agora Há uma atmosfera muito forte Em poder sobrenatural de Jesus Em nome de Jesus Você vai chegar na sua casa hoje e ver algo novo Você quereria isso, diga a glória a Deus Então vai, vai Viu a bênção para a sua família Ô Mais forte, mais forte Pode enviar Pode enviar a bênção para a sua família agora Boa Derrama, Pai, da Tua glória Derrama do Teu mover Derrama, Pai, da Tua presença Nesta família em nome de Jesus Chore, mere, mere, mere Essa família precisa do Teu Espírito Eu não sei viver um dos meus, ó Pai Deus te prendeu também Visita a minha casa Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Visita a minha família A família da parte dos meus pais na Zona Sul Visita a família da minha esposa, meu Pai, em Marus Somos toda uma carne só Visita agora, meu Pai, com a Tua glória Visita a casa de todos os nossos irmãos que estão aqui Até que me falem que o estado é do país Em nome de Jesus Ei Aleluia Aleluia Ele é papapá na maçulia Você tem um Deus, irmão Em cima do nosso amor, Jesus Minhas lâmpadinhas Estão acesas Estão acesas É claro, com todo o teu coração Só estou esperando Só estou esperando Bato Embarque dos teus braços Em direção à porta Só bater que eu Vou abrir pra você Entra! Entra! É só bater que eu vou abrir pra você Entrar Entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maragata Maragata Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maragata 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 Eu já coloquei as minhas vestes Estou sorte de amor, estou sorte de estrelar Vem sobre Deus e vamos dançar Maraná, Maraná, Maraná Eu já coloquei as minhas vestes Estou sorte de amor, estou sorte de estrelar Maraná, Maraná, Maraná Eu já coloquei as minhas vestes Estou sorte de estrelar Vem sobre Deus e vamos dançar Maraná, Maraná 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 Mão sentindo a ser Deu segundo Vem sobre-aigitado Vem sobre-aigitado Maraná Maraná Master Cosa There Maraná Vem sobre-aigitado Amém. 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 Ele está aqui. A sua semana será uma semana extraordinária em nome de Jesus. O teu ar ainda não acabou. Eu vou esperar. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que a vida se encontrou. Que a vida se encontrou. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu abro a minha casa. 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 Boa na mão de Jesus. A sua chamada é muito grande. Não para não. Você não sabe ainda o quanto você será usado nas mãos do Senhor. Nós somos as flechas dessa geração Somos aquelas flechas Somos lançadas pelo poder de Deus Que pegam fogo Oh Sofreu a sangue 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 Renova esse ministério Jesus A nossa juventude é muito forte Oh Pai A nossa juventude verdadeiramente Vence Oh 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 Eu clamo por unidade Meu Pai Que haja unidade entre nós Míderes Ministérios Escritas Estados Países Em nome de Jesus Que a nossa juventude Vem romper fronteiras Para a glória do teu nome Que a nossa juventude Amém Que a nossa juventude Que a nossa juventude Que a nossa juventude Vem romper fronteiras Deus te abençoe 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 Deus te abençoe